Caraca, olha que loucura! Parece que nesse vídeo a gente vai descobrir 9 segredos da Mulher Hulk! Fica ligado nessa doideira! Ai, ai, eu tenho segredos super secretos! E nesse vídeo, hoje vocês vão descobrir! Oi, Mulher Hulk! Eu quero descobrir os seus segredos! Aham, você vai descobrir! Fica vendo! Yes! Vamos descobrir! Segredo 1! A She-Hulk rouba carros! Ai, She-Hulk! Olha só esse carro novo que eu comprei! Ele é muito legal! E ele tem um sistema anti-roubo super personalizado! E que, olha só, a trava da porta não deixa... Ih, parece que tá falhado o sistema! Parece que... Ai, 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 ai! Eu acho melhor você não confiar nela, papai! Bebeu, Minha Aranha! Não faz isso! Não! Papai não confia nela! Ela pode roubar seu carro! Envolveram o que tem aqui na quadra de basquete! Não, 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 não! Você não vai! Não, não, não! Sai daqui, She-Hulk! Não, me pegaram! Não, me pegaram! Ai, o carro foi ali pra você! Ela roubou o carro do Spider! Segredo 2! A She-Hulk trabalha na loja de conveniência! Ai, Bebe Aranha! Olha só! Agora a gente vai ter que comprar o salgadinho! Ai, papai, eu falei que essa mulher é doida! Oi! Olha só, eu tenho uma promoção muito boa que vocês vão querer comprar! Tem uma promoção do seu beijo porque eu sou apaixonado por você! Meu Deus, papai! Desculpa, desculpa! Não, não, não! Não é isso, não! Olha só! Eu não vendo nada vencido nessa loja! Não, She-Hulk! Olha o que você vê! Pode parar de dar em cima do meu pai! Nossa! Bebe Aranha, você quebrou a loja dela! Segredo 3! A She-Hulk é cria de favela! A She-Hulk é cria de favela! Bom, olha isso! Pai, essa é a casa da sua namorada? Essa é a casa da Mulher-Hulk! É a Mulher-Hulk! Que casa incrível! O que vocês estão fazendo aqui? Você está nadando! Estou nadando! Estou nadando! Estou nadando! Tem pato dentro da sua casa! E vista linda da favela, Mulher-Hulk! Que pato é esse? Não é incrível? Que patinho é esse, She-Hulk? Não sei, filho! Não, isso daí é o meu remédio medicinal! É? Remédio medicinal? Vou botar fogo nele pra ver o que ele vai fazer! Não! 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 Ele vai poder deixar de hortelar! Eu estou com muita fome! Segredo 4! A She-Hulk faz pescaria! Caraca, olha ali, Bebe Aranha! A Maluca está fazendo pesca do lado de um otário! Não, não! Ele não é o otário! Ele é o ministro da pesca! O ministro da pesca? É! É o peixinho! Eu nem sabia que tinha ministério de pesca! Acabou de surgir! Calma! O que é isso? Não! O que é isso? Não! Vamos pescar lá na Amazônia! Opa! 10! Segredo 5! A Mulher Hulk morre de medo de altura! Aê, Bebe Aranha! Olha a Maluca! Ela está ali na beirinha! O senhor deu precoção de teia para ela? Eu sei lá! Eu só sei que ela está meio louca! O que ela está falando? Você estava sem voz e agora você está falando... Os medos e... Ah, não! Eu acho que eu vou mudar de ideia! Que loucura é essa de ficar aqui no meio do meu maior medo da vida? Toma! Aaaaaah! Eu caí também! Aaaaaah! Aaaaaah! Paraquedas! Ah, mas eu bati quebrei duas pernas e dois braços! Segredo 6! A Mulher Hulk comprou um iate! Caraca! Olha esse, Bebe Aranha! A Mulher Hulk tem um iate! O que é 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 um iate? Acho que ela é amiga da Anitta! Ai, ai, como é bom ser rica e amigo da Rihanna! Ai, maravilhoso! Qualquer hora a Anitta vai vir aqui também! Eu vou participar de uma festinha, mas eu preciso cuidar desse iate! Bebe, você já ouviu falar das festinhas que a Anitta faz? Não são nem um pouco legais! Eu também não gosto, papai! É tudo... Faz o L! Ah, ó! Caraca! Ela tá maluca lá, filho! Não, 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 não! Tinha sentido! Nossa, filho! Você fugiu o iate dela! Eu vim aqui! Não, não, não! Minha aranha! Eu vou pagar o nome! Segredo 7! A Mulher Hulk odeia cachorrinhos! Opa, pessoal da rua! Estamos fazendo adoção de cachorro! Quem quiser adotar, é só chegar e pegar! É só chegar e pegar! Olha, você pode me dar uma moedinha pra ajudar os cachorros? O quê? Ajudar os cachorros? Nunca, nunca! Nunca! Ah! Que raiva! Eu ganhei os cachorros! Sai daqui! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Ela vai ter os nossos cachorros de rua! Cachorros são maiores do que pessoas! Toma! Toma! Uh! Salve os animais! Segredo 8! A Mulher Hulk gosta de malhar no cemitério! Olha ali, bebê aranha! Olha, papai! Cara, que pão! Bebê fortinha, vai! O que ela tá fazendo? Ah! Muito forte! Ela tá comendo a comida que as pessoas deixam no cemitério! Caraca! Eu sei lá! Eu só sei que ela tá malhando pra caramba! Olha ela ali! E que ele possa te falar uma coisa? Ela tá no túmulo do tio Ben! Ela tá desrespeitando ele! Ela tá desrespeitando o tio Ben! Ah, toma! Aí, Mulher Hulk! Com grandes poderes! Não, espera! 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 Com grandes poderes! Mulher gruta! Com grandes! Com grandes! Tento! Responsabilidade! Tento! Não, 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 não! Não, não! Eu sou um mito! Segredo 9! A Mulher Hulk odeia piscina! Caramba! Olha ali, Bebê-Aranha! A Mulher Hulk tá falando que... Ah! Ela tá na piscina! Papai! Ela tá na piscina! Ai, ai, ai! Peraí, peraí, peraí! Olha a Mulher Hulk! Opa! Ai, eu tô me escondido dela! Tô me escondido dela, filha! Eu vou parar aí pra pensar quantos azulejos tem na piscina! Mas pera! Eu não gosto de água, então eu vou contar aqui de hoje! Ah, é porca! Um, dois, três, quatro... Papai, vou dar um azulejo pra ela! Calma, 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 calma! Seis, sete... Ah! Toma! Ah! Não, não! Não tem que derrubar! Água! Eu não gosto de tomar banho! Ah, porca! Uou, corriguinho! Não tem, gente porca! Segredo bônus A mulher Hulk Beija o Homem-Aranha Ai, vou pegar uma prainha sozinha Agora que meu filho parou de encher meu saco Uau, que isso, hein Olha em casa, hein Que isso, é maluquice, tá maluca? Tô maluca por você Me dá um beijinho Beijinho, beijinho Olha o beijo Vocês são otários Valeu Parece que bebe-aranha contra beijos Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima e tchau